A dona Prazeres foi ao médico, muito preocupada, e disse Doutor, meu marido é maluco, é por sexo Ele vai pra cama todas as noites, apaga a luz e dá seis ou sete vezes sem parar Eu já não aguento mais, o que eu faço, doutor? Aí o médico, simples, senhora Prazeres Quando a senhora estiver farta, acenda a luz e diga, já chega Aí de noite tudo começa como sempre Uma, duas, três, quando chega a quarta vez Ela acende a luz com o espanto e diz Mas o senhor não é o mau marido? O seu marido? Ah, esse deve ser o bagual que tá lá embaixo controlando a entrada Olha a piada que ele mandou, cara O cara falou que ele, que é uma piada que o marido prostitui Sem a mulher saber a mulher E é uma véia ainda por cima, porque eu fiz a voz de véia, né? O marido é o cafetão, na verdade Cafetão escondido O marido é o cafetão sem que ela saiba que você tá sendo cafetinada Esse é o número, e o número de vezes não era do marido Era porque tava o cara ganhando dinheiro lá embaixo E no caso um bagual, então ele queria que o Neto contasse essa piada aqui Eu acho que o Neto não conta mais essa aqui Não, o Neto não conta você nem a pau Mas a ironia é que o nome dela é Senhora Prazeres, né? Senhora Prazeres É, eu também Entregava muito Eu acho que foi isso que inspirou o marido, na verdade O marido olha pra ela Mas tu tem uma cara de prazeres, eu vou querer fazer Vou ganhar o dinheiro O que merda? Que piada desgraçada é essa, cara? Sério, me deprimiu agora Horrível, horrível Me deprimi com essa piada agora A velhinha encontra uma lâmpada mágica, esfrega e sai um gênio E diz Senhora tem direito a três desejos Mas veja bem Procure não se arrepender como os torcedores do Internacional A velhinha mais que rapidamente já começa Eu quero ficar com o corpo A beleza e o desejo sexual de quando eu tinha 20 anos O gênio vai lá e realiza A velhinha volta e tem um corpão 20 anos E o gênio A senhora ainda tem dois desejos Pense bem E aí ela Eu quero ter tanto dinheiro Quanto eu nem possa gastar O gênio, pá, realizou A senhora ainda tem um último desejo Já velhinha mais do que ligeiro Eu quero o homem jovem Forte e bonito Que me ame como eu era E o gênio? Eu não posso fazer ninguém amar ninguém E aí, minha senhora Então me transforme Transforma esse meu gatinho em um homem Porque eu sei que ele me ama Desejo realizado O gato vira um homem lindo Tipo o Rodrigo Hilbert da vida Aí a ex-velhinha já toda animada Com o antigo gatinho Que agora é a coisa mais linda do mundo Mas o gato tá com uma cara de brabo Chateado E aí a velhinha vem Chega do lado do ex-gato Hoje um homem lindo Pergunta Mas por que que tu estás com essa cara Triste Cabisbaixo E o ex-gato responde Não sei se tu te recorda Mas tu bicastrou Olha só Olha a piada nova Olha a piada nova Eu não lembro de ter ouvido essa piada antes, cara Não lembro, não Essa interpretação Magnífica a interpretação Dei a vida na interpretação Dei uma vida, gostei, Duda Agora tu veio Mais uma aqui, então A mulher tá se sentindo mal Uma senhorinha já de idade Tipo essa aí Dessa personagem do Duda Ela vai no médico Faz os exames De rotina O médico chega à conclusão E diz pra ela Olha, minha senhora A senhora está com Cabelo na boca Com a doença de Chagas E ela Ai meu Deus, doutor Que que é isso? Isso é muito grave E aí Não A senhora foi chupada por um barbeiro Ai, não é possível Ele me disse que era advogado Doutor Boa, boa, boa Tá bem Pra encerrar uma do Joãozinho Aqui Pra eu me livrar De todas do Joãozinho Que o Magro me manda o Magro Agora me manda 12 piadas Do Joãozinho Por dia Ansioso pelo resultado da prova O Joãozinho pergunta E aí, professora Já corrigiste as provas? Ainda não, Joãozinho Eu tenho várias turmas Aí logo em seguida A professora pergunta pra classe Aí, classe Todos fizeram a lição de casa? E o Joãozinho responde Ainda não Tenho vários professores O Joãozinho é uma magra Tá ligado? É uma magra Ele chega Olha a primeira frase dele Me lembra o Porã Conversando com as pessoas Queria mandar uma charada Do Descubra o Filme Pode ser, galera? Então vamos, porã adora esse quadro aqui Pois aí vai pra vocês contar Vai um trem passando E todos os ocupantes Decidem baixar as calças E mostrar as partes pelas janelas Então, qual o nome do filme? Pode repetir pra mim que eu perdi? Anos velozes Não É, faz por aí Velozes e curiosos Não Já é Anos passam de pressa Não É É um filme famoso Cafinha, todo mundo viu Um filme mais ou menos Lá do bem assim Ah, cara Não Não Anos É, bunda Tá, desistimos então Toca a campainha É, a campainha O Lelê não tá aí Os anos passaram Os anos passaram É, não sei que filme é esse aí Você também não viu esse filme Eu acho que ele inventou, né, cara Era um abraço Eu acho que ele inventou Eu acho que ele inventou Ele inventou É, vocês são tudo de bom Mas fala o Peter Falaram eu tenho um rebaixado E é Volkswagen E não quebra não É só Toyota Eu acho que ele tava triloco Quando ele escreveu esse meio Nossa Ele inventou o nome do filme E mandou um troço É, é uma característica Da audiência, né Só pode ser, cara É, tá meio louca Triloca, né Caraca, mano Vamos ali então Já voltamos com mais um pouquinho De pretinho Uma oi Lá vai uma piada Pro Rafinha contar É pra ti, cara É muito boa a piada São dois irmãos australianos Um se chama Joaquim E o outro é Manuel Mas eles são australianos, tá Aí ambos compraram Cada um comprou uma vaca E o Joaquim pergunta Ora pois, Manuel Como vamos saber Qual é a minha vaca E qual é a sua Aí depois de algumas horas Pensando O Manuel Mais inteligente Diz Já sei Já sei Vamos cortar o chifre Da minha vaca A tua fica com dois chifres E a minha com um Aí foi lá Os irmãos Cortaram o chifre da vaca Mas um vizinho Também australiano Chamado José Pensando em sacanear Os irmãos Cortam o chifre Da outra vaca E quando os irmãos Observam as vacas Pela manhã Percebem que Alguma coisa tinha dado errado Ora pois Aí o Manuel Mais inteligente Deixe comigo Joaquim Foi lá e cortou O outro chifre da vaca E diz A minha sem chifres Atua com um chifre apenas Aí o vizinho Não contente Não No outro dia de manhã Prega mais uma peça E corta O chifre da outra vaca Ao enxergar a situação De manhã O Joaquim pergunta E agora Manoel O que faremos? Os dois param Dão tempo Dois Três dias Pensando O Manuel olha Para o Joaquim E diz Já sei Joaquim Tu ficas com a breca E eu fico com a preta Ai eu gostei Eu gostei O Sidney de Floripa Mandou Manda uma para nós Aí Galdêncio Aí o cara vai passando Na rua Policial Policial Brigadiano Aqui no sul Vê um doido Em cima de um poste Aqueles doidos de rua Aqueles doidos que moram na rua Loucão Já conhecido Lá do bairro Daí o policial olha para ele Em cima do poste Estava lá em cima do poste Aí o policial E Caxi O que que tu está fazendo Em cima do poste? Aí o louco Comer goiaba Vai comer o que? Goiaba Tá mas Isso aí não é um pé de goiaba Isso aí é um poste A goiaba está no meu bolso Outra contândia mais engraçada Essa quem mandou Foi o Lucas Severo De Sombrio Santa Catarina Mas a Lucas Severo Tá louco Tá bom E tu Duda Que que tem para alegar para nós aí Que que tu alega Duda 6h26 Uma senhorinha comprou uma Mercedes O último tipo Orgulhosa Saiu da concessionária Já dirigindo né A Mercedes No meio do caminho Ela tenta mudar o rádio ali As estações do rádio Mas não consegue De jeito nenhum Ela pega e volta Para a concessionária Para tentar entender O que que estava acontecendo ali E aí chega lá E reclama Para o vendedor Que tinha vendido ali Que tinha atendido ela E aí o cara já meio Desculpa minha senhora E tal Esqueci aqui De dar as suas instruções Respeito a esse rádio inteligente Importado do Japão Para ativar É muito fácil É só Uma Mercedes japonesa Tom da voz O rádio do Japão O rádio do Japão O rádio do Japão A Mercedes segue sendo Do lugar que é a Mercedes Que eu sei Onde é que é a Mercedes Você tem a mínima ideia Não tem chuta Vamos ver Vamos calibrar aí O teu É da Alemanha Não sei É de votia Subindo É de ter o Tônia Deixa eu concluir a piada É que é importante É um assunto importante Quando tu precisar saber A Mercedes É da Alemanha Da Alemanha Então fechou Vai eu galera Ó Atenção ouvintes Eu nunca vou ter Eu nunca comprei Uma Mercedes Eu não vou ter Uma Mercedes Mas agora O rádio inteligente Eu vou ter Eu preciso saber Que é do Japão E aí é o seguinte Aí o rádio japonês Aí ele explicou Ó Tu tem que mudar Pela voz Pelo tom da voz E o gênero musical Por exemplo Música sacra E o rádio Não meu Calma E aí o rádio Imediatamente Já emenda ali Erguei as mãos E dai glória a Deus Erguei as mãos E dai glória a Deus Não dá pra querer Dar glória a Deus Com uma caneta Bom enfim Aí o vendedor Consórcio Quer ver outro exemplo Aqui ó Axé Music E aí o rádio passa Segura o tchan Amar o tchan Segura o tchan 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 Para Potter Aí o cara falou Outro exemplo Aqui ó Sertanejo Aí do nada Entre tapas E beijos É o que é desejo E aí a velhinha Ai tá bom Eu entendi Aí ficou muito maravilhado Ah fiz uma baita né Ai que bom Desculpa Mal entendido Então Não tem problema Rock and roll E gritou né E o rádio Imediatamente Começa a tocar A música do Rolling Stones Enquanto a velhinha Cantava Afundava O pé no acelerador De repente Um carro Vem a toda velocidade Na contramão Quase bate No Mercedes Novinho Da velhinha né E um ato De reflexo puro Tira o carro Do caminho E salva Do acidente É gravíssimo né Do que passa Ela vira pra trás E grita Ei Filha da puta No mesmo instante O rádio interrompe Olha Não temos pagode Na programação Eu fiquei esperando Qual era o ritmo Que iam colocar Presta atenção hein Rafinha Que essa aqui é pra ti Vamos ver Essa aqui é pra ti Tá Uma freirinha Trabalhava na maternidade De um hospital Tá E aí ela tava Pondo Supositórios Nos bebês Quando chegou A vez de trigêmeos Colocou o primeiro Supositório E o telefone Tocou Ela foi lá E atendeu Resolveu O que tinha que resolver E ao voltar Pra tarefa Do supositório Não lembrava mais Em qual bebê Havia posto mesmo A pergunta Que fica É Qual o nome Dessa freirinha Magnata Qual o nome Da freirinha O nome Da freirinha O nome Da freirinha Peraí Ela Trabalhava no hospital Botou o supositório No bebezinho Quando ela voltou Ela não sabia Madre Tereza De qual cutá Mas é isso aí A Madre Tereza De qual cutá É Segue uma charadinha Pra galera do Pretinho Presta atenção Um viu Pisou E passou O outro Viu Não pisou E passou O outro Não viu Não pisou E passou Qual é a resposta Caramba O Rafinha Melhorou O mundo Cortei o cabelo Deve ser isso Um viu Pisou E passou O outro Viu Não pisou E passou Eu não entendi O que ele falou Todo mundo passou Todo mundo passou Mas onde é que tu quer chegar Não entendi Tipo tá Tinha um trajeto Que tinha que ser feito E aí Cara é uma charadinha É uma charadinha 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 Tá mas o que tem descobrido O que tem descobrido O quarto Nem foi Quem são Quem são É acho que pode bater a sineta Lelê É bate a sineta É uma mulher grávida Atravessando uma ponte Com uma criança no colo Eu não entendi Repete agora Rapinha É agora repete Um viu Pisou E passou Outro Viu Não pisou E passou O outro Não viu Não pisou E passou Ah entendi Ah tá O último É o que tá dentro Ninguém entendeu Tá então Essa porã Bosta Porã Eles vieram no Whatsapp E entendeu Responderam certo Aqui Olha aí Olha aí Eu queria que a Alexia Desse uma Desse um comentário Uma piada com o plot twist No final Aparece uma coisa ruim Mas ela acaba muito bem Querida Onde você está Eu tô em casa Meu amor Certeza Sim Então liga o liquidificador No outro dia A mesma coisa Querida Onde você está Eu tô em casa Tem certeza Claro amor Então liga o liquidificador No dia seguinte Decide mais cedo Pra casa Aí chega Essa piada é antiga Ó meu filho Ó meu filho Não agora aqui tá virada Ó meu filho Cadê a tua mãe Olha não sei Papai Ela saiu E levou o liquidificador Não porque hoje Bastaria Faz uma chamada Por vídeo Onde é que tu tá Tô em casa Então pera aí Pum Chamada por vídeo Deixa eu ver Onde é que tu tá Compartilha a localização Né Pode adaptar Com aplicativo É verdade Leandro Braga Mandou Só não pode fazer Que nem o Magrão Aquele que bateu a foto E na tela do óculos Tava as pernas na guria Bate uma foto aí Pum Aí apareceu Boca vertice masculina Nada como a confiança Nada como a confiança Pra não precisar Nada disso Nada como a semvergonhice Pra dizer que é confiança E não precisar Nada disso